Agora é a hora de você praticar, sabe aquele exercício que eu acabei de demonstrar na água da pernada? Aquele que você segura as mãos na borda da piscina, cabeça totalmente embaixo da água e fazer a pernada da forma correta? Então, eu gostaria que você fizesse esse exercício em 3 vezes de 15 segundos. Acabando essas 3 vezes, você vai repetir tudo 5 vezes. Você pode descansar entre uma série e outra entre 30 segundos a 1 minuto. E para você que está iniciando, lembre-se que é muito importante praticar todos os dias, mas também eu entendo se você não tiver uma piscina disponível. Como no exercício da pernada, você vai fazer a mesma coisa na abraçada, ou seja, você vai fazer 3 séries de 15 segundos e vai repetir tudo isso 5 vezes. Com o intervalo de descanso, é a mesma coisa. Você pode descansar entre 30 segundos a 1 minuto entre as séries. E aí E aí E aí Obrigado.